No capítulo anterior. Na verdade, não deu tempo do diretor fazer a retrospectiva. E se você tá esperando por isso pra saber o que aconteceu, pare de moscar e vá ver os episódios anteriores seu carniça. Enfim, fique agora com as emoções do último capítulo de Katingal. O coração do Brasil, redescobrindo as Américas quinhentos anos depois. Novo milênio, resgate da vida, do sonho, do bem. A terra é tão verde e azul. Os filhos dos filhos dos filhos, dos nossos filhos verão. A gente é diferente de uma. E você sabe que nascemos um pro outro. O velho do Rio falou isso, mas eu não sei por que ele falou isso pra eu. Porque a gente tem que ficar junto. Eu tenho que te ensinar as coisas. Eu tenho que te mostrar o mundo, Juma. Não quero. Seu nome se escreve assim. J-U-M-A Juma. Olha, eu não consigo aprender isso. Eu vou embora. Não, não. Consegue. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas, com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado, com o arco da promessa, o azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel. Vale o tempo que não voou. Oi. Não acredito. Como isso pôde acontecer? Como é que eu vou dar a notícia a ele, a Jovem? Tá. Muito obrigado por avisar. Juma. Depois do que a gente fez, a gente vai ter que se casar, viu? Eu vou te levar lá pra minha casa e depois pro Rio de Janeiro, que a gente vai ficar junto. Vamos. 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 Pai, 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 essa é Juma, minha namorada, a gente vai se casar. Jovem, meu filho, eu tenho a notícia que não é nada bom. Sua mãe, Jovem, tava vindo pro Catingal. O avião dela caiu e ela morreu. Não, 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 não. Pode ser verdade, meu Deus. Acho mesmo, meu filho. Você tem que ter força. A morte é uma coisa que acaba com a gente. Pai, eu tenho que ir pro Rio de Janeiro amanhã, Pai. Juma, vai comigo, por favor, Juma. Ah, não é de avião. É, Juma, vai comigo, Pai. Prepara o avião, eu vou pro Rio de Janeiro. Eu vou falar com o Tadeu pra arrumar agora mesmo. Eu vou falar com o Tadeu. Eu vou falar com o Tadeu pra arrumar agora mesmo. Eu vou falar com o Tadeu pra arrumar agora. Ai, parece que ela tá aí dormindo, quero ir embora pra casa, Jô. Ô, Tadeu. Agora, pai, chamou? Chamei, meu filho. Vá buscar a muda que o Jô vai passar um tempo no Rio e ela tem que ficar com a gente aqui. A muda? A muda. Agora. Que moto é essa aqui? Ele tá engasgado, tá passando mal. Tá bom? Tá bom? Vamos tomar uma aguinha, vamos tomar uma aguinha. Hum, tá bom. Ai, parece que tá meio estranho esse negócio. Agora que eu pego a muda, vou passar lá na casca do rai. Ah, já muda. Padrinho, andou a gente buscar pra passar um tempo lá em casa. Pra cá. Ju, meu amor, eu acho que eu não vou pra aquela fazenda não, de novo. Sério. Ah, com certeza. Eu não tô legal, sei lá, se eu quero chegar lá agora, sabe, eu não vou ser um peão. Eu nunca vou montar num cavalo, entendeu? Hum, se eu chegar lá vai ser só decepção pra ele. Então, vai na frente, sei lá, eu vou ficar aqui, vou pensar, vou tirar umas fotos e... Vou ver o que acontece. Então te quero lá. Tá bom. Juventino, meu filho. Opa, velho. Você vai ser sim. Você vai ser um leão de verdade. Você tá doido. Eu nunca vou montar nesse cavalo. Nunca, nunca. Você vai ser sim, Ju. O maior peão desse catingal. Agora monte. Você será o maior peão. E nunca mais será melhor. O maior peão tá doido. O maior peão foi o maior peão! Filho é o pior filó! Ele montou filó! Não é o ósseo! Tô muito orgulhoso de você, no fim. Montando feito o pião de verdade, filó. Feito não é ósseo! Será você, Zé? Eu vim do Rio de Janeiro com a certeza Que agora que você está viúvo Vocês dois podem ficar juntos e se casar Bora filhão, vamos mandar fazer a maior festa Que esse Catingal já viu O nosso agora Um cafezinho quieto O cheiro do mato O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza Tem simplicidade A humildade está no coração Obrigado meu Deus Por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele Eu aprendi a montar no cavalo E tem bom coração Correr atrás de gado Derrubar põe no chão Obrigado meu Deus Parabéns pelo casamento Obrigado Obrigada, cadê Maria? Aquela buruaca real horrorosa Tá aí, gracinha Ué, e quem é aquela que vem ali? Maria Augusta, o que você está fazendo aqui? Buruaca, é bonito Pena que eu não sou mais, senhor Maria Agora eu sou dele Porra, eu vou matar é os dois E tu vai matar como? Com tu organa, seu corno Pode parar com isso Eu tô aqui pra revelar todos os podres deles Que eu descubro no Rio de Janeiro Esse safado Tem mais de cinco filhos no Rio de Janeiro E Zé Leâncio Ele está roubando todo o seu dinheiro E Juma Seus pais morreram por causa dele Esse safado tem que morrer no tapa Vaiартê! Calma,ammedzenho Calma! Calma! Caraca! É hoje que eu mato esse desgraçado que acabou com minha família. Você destruiu minha família, seu desgraçado. Não, Juma. Eu posso explicar, Juma. Minha filha, agora me sinto em paz. Sei que a minha morte foi vingada. Obrigada, minha filha. Seja muito feliz com o amor da sua vida. Agora eu vou ficar livre aqui no meio dessa catingal. Minha filha, agora me sinto em paz. Minha gente, desculpa, viu? Desculpa aí qualquer coisa. Não se preocupe, mas a culpa não foi sua. E você é filho de quem? Sou filho de Zé Fim, lá da região. Das pernas cambota? Essa mesmo. Inclusive, o senhor é meu pai. Outro? Para, pai. Tem notícia para dar. Vou casar com a muda. Eu também tenho uma revelação a fazer. Olha o que ela fala e é bem grossa a voz dela, né? Meu nome é de esse homem. Para, mas como assim? Ainda quero casar com você. Calma, Zé. Vamos sentar ali. Calma, Zé. Senta aqui, Zé. Vem, pai. Vem, pai. Vem, pai. Ele morreu. Ele morreu, filó. Não! Quem é você? Sou o velho do Rio. Mas quando eu era vivo, eu era juventino, seu pai. Pai juventino? Que satisfação, meu pai! Agora que você morreu, Zé Leôncio, vou passar a missão de você tomar de conta deste Catingal. A missão será sua. Estou me aposentando. Música Ai, já voltou, amor, da... Vem, voltei. Vem ver o fruto do nosso amor nascido. Mais um, né? É, mais um. Vem, filho. Vem, vem! Vem, filho, vem! Música São como veias serpentes Os rios que trançam o coração do Brasil Levando a água da vida do fundo da terra Ao coração do Brasil Gente que entende que fala a língua das plantas dos bichos Gente que sabe o caminho das águas das terras do céu Velho mistério guardado no fundo das matas sem fim Tesouro perdido de nós Distante do bem e do mal Filho do Pantanal Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos Verão Filho do Pantanal Filho do Pantanal